Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom meus amores, eu tô aqui customizando esse sapatinho e aí eu resolvi gravar outro pazinho pra mostrar pra vocês. É uma customização bem simples, tá? Mas deixa o sapatinho bem delicado, olha. E é uma ótima opção pra gente fazer kit de saída de maternidade, tá? Eu já falei, já até mostrei esses sapatinhos aqui pra vocês, que é a Leisiane que vende, tá? Eu vou deixar o contato dela aqui no cantinho do vídeo e vou tá deixando na descrição o link do Instagram dela, tá? Pra vocês verem lá os modelos de sapatinho que ela trabalha. Então, vamos lá, meninas. Esse aqui é o número 14, ele é um número bem pequenininho pra recém-nascido. Ótimo pra gente fazer aquele kit de saída de maternidade, tá? Eu vou tá fazendo a faixinha também. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu tô customizando ele. É uma forma bem simples e bem fácil, tá? Aqui eu vou usar pérolas número 6 e número 5, tá? Vocês podem tá utilizando a número 4 também, ela é ótima pra gente tá fazendo esse tipo de trabalho. Fica até mais delicado. É porque a minha número 4 acabou. Essa linha que eu tô utilizando aqui não é linha de nylon, aquela de pesta, né? Que geralmente a gente utiliza pra costurar pérolas. Essa daqui, ó. Essa linha 100% poliamida, tá vendo? Essa daqui. Ela é uma linha bem fininha, ó. Só que ela é bem resistente. E pelo fato dela ser assim fininha, ela não aparece tanto na costura, tá? Tanto que tá aqui a costura dela, olha, nem aparece tanto a linha, nem mostra tanto, né? Então, eu vou utilizar essa linha aqui. Pra começar, meus amores, eu vou... Eu já dei um nozinho aqui na minha linha, olha. E eu vou começar... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Nós vamos usar como base esses furinhos aqui da costura do próprio sapatinho, tá? Então, eu vou começar de cima pra baixo, ó. Pegando aqui o segundo furinho. Deixa eu ver se tá focando bem. Acho que sim. Vou pegar aqui o segundo furinho de cima pra baixo, desço. E aí... Aqui, tá vendo, ó? Ficou aqui em cima o meu nozinho. Eu vou voltar aqui no primeiro furinho. Deixa eu voltar aqui. E mostrar pra vocês. Aí, ó. Voltei no primeiro furinho, tá vendo? É assim que eu começo. E aí, a gente vai agora começar a fazer. Então, aqui é muito fácil. Eu vou colocar uma bolinha número 5. Outra número 6. É uma pérola número 5 e uma número 6, né? Coloquei aqui. Eu venho aqui no primeiro furinho aqui do outro lado, ó. E desco a minha agulha. Tá vendo? Eu vou vir agora. Eu vou pular um furinho. E vou entrar aqui no segundo furinho aqui, olha. Eu coloquei primeiro o meu número 5 e o número 6, né? Vou colocar também de novo o número 5 e o número 6. Porque aí a gente vai intercalando as pérolas. E aí, eu venho colocando aqui. Essa linha, ela é bem fininha. Então, ela embola muito fácil, tá? Vocês tomem cuidado aí quando vocês forem trabalhar. Aqui, olha. Eu pulei um furinho, né? Então, aqui desse lado eu também vou pular um furinho. Venho desse aqui no segundo furinho da costura. Assim, tá vendo? Aqui, eu não vou pular um furinho. Eu vou pegar já o próximo. Essa questão da distância, vocês vão percebendo aí conforme vocês forem fazendo, tá? Porque depende muito da costura de cada sapatinho. E aí, olha. Eu vou seguir fazendo desse jeito aqui, ó. Também, ó. Não vou pular o furinho, não. Vou pegar o próximo pra descer. Agora, eu vou pular o furinho. Então, digamos assim, eu pulo um, o outro não. Pulo um, o outro não, tá? Um sim, um não. Porque essa costura aqui desse sapatinho, olha, ela é bem pequenininha, tá vendo? Se for uma costura maior, talvez não precise pular. Vou, tô fazendo do mesmo jeito, ó. Uma número cinco, uma número seis. E aí, eu pulo um aqui agora, tá? Eu tinha pulado um. É só prestar atenção e ir fazendo com calma. O próximo que eu for fazer, eu vou fazer de forma diferente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Agora, eu não vou pular, olha. Já vou pegar aqui no próximo. E assim, eu vou fazer aqui tudo até aqui no final. Olha aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, do começo até aqui o final. Olha aqui, quando tá fechadinho, não, né? Tá bem distante as pérolas. Quando eu abro ele aqui, ó, parece uma chuva de pérolas, tá vendo? A pérola número cinco, ela não é tão pequena, tão diferente da número seis. Mas dá uma diferença já, tá? A número quatro vai dar uma diferença maior ainda. Aqui, meus amores, eu vou continuar fazendo. E eu já vou voltar quando eu for finalizar, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E é esse mesmo processo, essa parte todinha, tá? De ir colocando aqui uma pérola menor, uma pérola maior, pulo um buraquinho de costura e não pulo o próximo. É esse mesmo processo aqui durante... É... Aqui onde eu vou costurar tudo, tá? Então, eu vou fazer aqui. Quando eu estiver terminando, eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui, meninas, olha, eu já bordei aqui as pérolas, olha, até o final, tá vendo? Daquele mesmo processo que eu mostrei pra vocês. E eu queria mostrar pra vocês como que fica aqui embaixo, tá? O acabamento embaixo, olha só. Não precisa colocar nada pra tampar. Como a gente usou aqui a mesma... Os mesmos buraquinhos da costura, Essa costura que a gente fez, fica por cima da costura de baixo, tá? Então, no caso, não fica um acabamento feio embaixo, tá? Então, aqui eu já tenho... Essa parte aqui bordada em pérolas, tá? Olha só. Aqui, meus amores, vocês podem tá colando pérola, colando outro modelinho de laço, colando uma florzinha, fica lindo com uma florzinha aqui também, tá? Eu fiz esse lacinho aqui na fita número 5, tá? Vocês podem também tá fazendo na fita número 9, e fica aí a gosto de vocês. Esse pedacinho de fita aqui tem 21,5, tá? 21,5 cm. E aqui eu vou fazer esse chanelzinho... É um chanel, você pode usar esse chanel aqui sem costura, tá? Ou costurar ele, e aí ele fica um gravatinho simples, tá? Aqui assim, ó. Só ver aqui se tá o mesmo tamanho, que eu tô achando que esse aqui tá um pouquinho maior. Tá um pouquinho maior, deixa eu diminuir ele aqui. Ele fica um gravatinho simples, tá? E é uma gracinha, tá? Aqui, ó, pra decorar aqui em cima. Então, esse lacinho aqui em cima, vocês podem tá fazendo o modelinho que vocês quiserem, tá bom? É opcional aí pra cada uma de vocês. Eu tô aqui diminuindo mais um pouquinho. Então, quando vocês forem fazer, não coloca 21,5, não. Coloca 20 ou 19 cm, tá? Que eu achei que ficou grande. E eu fui medir aqui, ó. Por esse aqui eu achei que ficou grande. É, agora tá bom. E aí a gente vem e alinhava aqui o meio. Não, só faço essa quantidadezinha aqui de pontos. Faço aqui duas voltinhas. E arremato aqui embaixo. E aí, o lacinho que vocês usaram no sapatinho, vocês usam pra fazer a faixinha, tá? Ó, vou botar colando ele aqui. Deixa eu pegar aqui minha fita... Olha aí, minha fita... Número 2. Minhas fitas número 2, tá uma bagunça. Olha isso aqui, gente. Vocês também são assim? Por que que a fita número 2 não dá pra organizar, hein? Ai, precisando de organizá-la diferente. Deixa eu pegar aqui essa cor. Eu nem sei onde que tá. Eu tinha deixado separada, mas... Agora, agora, agora eu não sei onde que tá. É essa cor aqui mesmo? Deixa eu conferir. Parece que é, parece que não é. Acho que não é. Tô aqui procurando, meus amores. Essa... Fita número 2 que eu usei aí. Eu tô achando que não é essa daí. Tô achando que é outra. Bom, eu não vou finalizar, não, tá, minha filha? Porque, se não... Dá que eu não acho. Pelo menos não agora, né? Minhas coisas que tá tudo muito bagunçado. E eu tenho quase certeza que não é essa cor. Eu tô meio ceguinha. Mas não é, não. Essa cor aqui, ela é um tonzinho mais claro. Ó, é um tonzinho... Pouca coisa, mas é um tonzinho mais claro. Eu não vou usar essa, não. É... Agora, seria só fazer o acabamento aqui com a fita número 2, né? E colar aqui com cola quente mesmo, tá? O que que eu faço? Eu dou um pingo de cola aqui, colo. E seguro por dentro. Aí, eu levanto aqui, ó, passo mais um pouquinho de cola, colo bem. E do mesmo jeito aqui do outro lado, tá? Eu não passo cola de uma vez e colo tudo, não. Eu vou colando por partes, tá? E aí, ó, fica bem coladinho. Aqui, ó. Tá colado. Tá? E é isso, meus amores. Vou mostrar só esse pazinho aqui, esse pezinho aqui no caso. Porque eu não... Não achei aqui minha fita número 2. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser adquirir os sapatinhos, tá? É só entrar em contato com a Leisiane. Os contatos vai tá aí no vídeo. E... O WhatsApp dela vai tá aí no vídeo. E o link do Instagram dela tá aí na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo, eu vou gravar a faixinha. E aí, eu já vou dar a opção de preço pra vocês. Porque eu tenho certeza que todo mundo vai me perguntar aí sobre preço, né? Então, fiquem ligadinhas aí no próximo vídeo. Eu vou mostrar o kit completo. E aí, eu vou falar pra vocês o preço sugerido pra venda, tá bom? Beijão a todas. Fiquem com Deus e tchau, tchau.